Fala meu querido amigo, fala minha querida amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Marco Ferrari e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como montar o seu canto da produtividade, o seu espaço da produtividade. Seja você que está trabalhando de home office, está trabalhando em casa e precisa entender como montar o espaço efetivamente, ou você que trabalha em algum local, em algum ambiente de trabalho e também quer aprender a organizar a sua mesa para que você seja mais produtivo. Antes de a gente entrar especificamente no passo a passo, é importante a gente entender dois pontos primordiais que seriam basicamente princípios, antes mesmo das técnicas, para que a gente possa ter um espaço produtivo em qualquer ambiente, seja em casa ou seja no trabalho, para qualquer função, como por exemplo estudar ou trabalhar suas próprias atividades. Até mesmo para quem tem hobbies, por exemplo, de escrever, de ler, a gente precisa ter um canto bem organizado para que a gente possa ter os nossos hobbies, para que a gente possa efetivamente consiga desenvolver os nossos hobbies. Então, quando eu falo aqui de ser produtivo, não entenda ou não acredite que isso é exclusividade para quem está estudando para concorso público, exclusividade para quem está trabalhando dentro da empresa. Não, ser produtivo significa conseguir alcançar os seus resultados, gerar os resultados pretendidos. Isso é ser produtivo, independente do que seja resultado para você. Bom, vamos lá. Primeiro passo que a gente vai buscar aqui, né? O que eu quero? Eu quero um local, um espaço livre de distrações, seja na sua casa ou seja no trabalho. Outro ponto importante, tá? Você tem que ser o primeiro a respeitar a sua agenda. Então, não adianta você chegar para o seu pai, para a sua mãe e depois dizer assim, ó, a partir de amanhã eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Eu vou começar a estudar às seis horas da manhã e só vou parar às seis horas da tarde, tá? Você fazer isso para eles e quando é duas horas da tarde você fica das duas até às cinco sentado no sofá, não respeitando a sua agenda, não respeitando os seus horários. E aí quando ele ou ela entra na sua sala para pedir alguma coisa para você, você reclamar e brigar com ela. E se você não respeita a sua agenda, tá? Ficando no sofá e não se dedicando a seus objetivos, como que as outras pessoas vão respeitar? Então, respeitar o espaço produtivo começa com você. Então, você é a primeira pessoa que tem que respeitar esse espaço. Show de bola. Bora lá, então. A gente tem fortes pilares, tá? Para que a gente tenha um canto da produtividade, que independente de qual seja, digamos assim, o tamanho desse seu canto, desse seu espaço, a gente tem alguns pilares importantes. O primeiro pilar é o silêncio, o segundo pilar é a simplicidade e o terceiro é a orientação, ele estar voltado para a ação, tá? Então você tem aí três pilares para que você tenha um canto da produtividade, para que você tenha um espaço verdadeiramente produtivo na sua casa, tá? Ou no seu trabalho. E aí a gente tem alguns erros comuns, estou só passando por eles, tá? E depois a gente vai trabalhar com ele. Então, antes de eu passar e falar como as coisas acontecem, mas os erros comuns, eu quero que você evite de cara, depois eu explico como funciona o passo a passo. Primeiro erro comum, tá? Você investir em cursos ao invés de conforto, tá? E investir em cursos ao invés de investir em conforto. O que acontece aqui? Qual que é o grande erro e por que as pessoas erram às vezes? Elas querem partir para o estudo sem saber como e sem saber o local onde esse estudo vai se promover. E aí o que acontece? Um monte de curso comprado, seja curso ou tarefas que a pessoa adquiriu, tá? E não consegue ter um espaço para ser produtivo, para conseguir finalizar esses cursos. Muitas vezes, uma cadeira mais confortável, não estou dizendo uma cadeira milionária, mas uma cadeira mais confortável, uma mesa mais ergonômica, vale muito mais do que um curso bacana de produtividade. Isso é pesado a gente falar, mas é. Às vezes você vai lá e gasta uma fortuna comprando um curso de produtividade, quando na realidade, de verdade, no fundo peito, bastava você ter uma cadeira um pouco mais confortável, uma mesa um pouquinho maior para que você pudesse distribuir melhor a sua atividade. Eu tô falando isso até mesmo quebrando um pouco, né? legislando contra eu mesmo, porque eu falo muito sobre produtividade, mas é que eu preciso ser sincero com você. Eu não tô aqui para vender um curso ou dois. Eu tô aqui realmente para que você tenha transformação, para que você entenda o quanto faz sentido na sua vida de maneira simples, de maneira acessível, beleza? Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro, gastar com a tecnologia da moda. Ah, eu quero agora o iPad ultra mega top master, man. Por quê? Você vai para o eu quero, mas eu não preciso. Será que você precisa? De novo, talvez uma mesa mais larga fizesse muito mais, traria muito mais valor para a sua produtividade do que um tablet. Traria muito mais valor do que, talvez, um notebook mais rápido. De novo, tá, pessoal? Só um cuidado aqui. Eu não tô dizendo que um notebook mais rápido não vai te ajudar. Eu não tô dizendo que um tablet super bacana, uma tecnologia legal, não vai te ajudar. Tô dizendo que quando a gente tem que priorizar, tá? Tô supondo aqui que você não tem dinheiro a léu e que existem formas que, antes do tablet, vão te trazer excelentes resultados sem você investir nele. E mesmo com o tablet, é isso que eu quero que você entenda, mesmo com o tablet, você não vai ser produtivo se você não tiver tido esses primeiros cuidados. Um cara que tem um tablet ultra mega, ele não é mais produtivo porque ele tem um tablet. Ele é mais produtivo porque ele tem uma boa organização para usar o tablet. Porque ele tem um espaço de estudo, de produtividade orientado para usar o tablet. Aí, Marco, eu já comprei o tablet, jogo aí pela janela? Não. Aplica essas técnicas aqui e você vai ver como que o uso desse tablet vai ser muito, mas muito melhor. Beleza? Então, cuidado com o gasto para a tecnologia da moda. Tem tido uma moda enorme, tá? A produtividade, foco, aumento de concentração tem se transformado num mercado riquíssimo e grandes empresas, naturalmente, vão buscar lucrar com isso e não tem nada de errado, né? Porque é muito importante que você tenha essas tecnologias, mas cuidado, tá? Com o precisar e o querer são coisas bem diferentes. E aqui está um outro ponto importante também, que é a gente tem um local muito poluído, tá? Então, um local com muitas informações nas paredes, tá? Um local com muitas informações nas paredes. Isso é algo que atrapalha muito. Eu tenho um quadro com todas as minhas atividades, tá? Eu tenho um quadro com todas as minhas atividades. Aqui estão as minhas telas de computador, bem na minha frente, tá? Essa é a minha mesa de produtividade, exatamente aqui. Esse é o meu canto de produtividade. A agenda com as minhas tarefas, ela está aqui do meu lado, exatamente nessa parede que está aqui. Exatamente nessa parede que está aqui, tá? Se você perceber, eu não consigo olhar para ela enquanto estou olhando para ela. E aqui eu tenho uma janela também, tá? Então, essa janela aqui tem uma vista bacana, eu fico para me inspirar, tá? Então, pense o seguinte, a parede que está atrás dessa câmera, que é a parede a qual eu passo a maioria do meu tempo olhando, não tem nada, absolutamente nada. Por que eu falo isso para você? Porque quanto mais elementos você tiver, pensa que a sua energia de concentração é uma energia sem. Olha lá, sem. Se você distribui essa energia de concentração, evitando e deixando de olhar para um bocado de coisa para que você possa se concentrar, você está sempre tentando vencer a distração, ao invés de se focar em algo. E é nesse momento que você se sente cansado, sem nem ao menos ter começado a trabalhar. Então, o local com muitas informações é péssimo. E quando eu falo informações, a gente vai tratar sobre silêncio lá na frente, barulho também é importante. Barulho também é importante. Então, toma cuidado com isso, tá? Montando o seu espaço, então, vamos começar. Uma vez que você evitou os principais erros, né? Uma vez que você já percebeu, poxa, esse erro eu cometo, vou deixar de cometer. Ou, pô, eu quero comprar tal coisa, será que eu preciso realmente? Aí você já vai entendendo isso e já vai se orientando para não cometer esse erro, tá? Então, olhe bem os erros, preste atenção nos erros, porque eles são cometidos com bastante frequência. E de cara, assim, se você evitar os erros, você já está ganhando muito, tá? Você já está fora da média, mas agora a gente vai evoluir um pouco mais para como organizar esse campo da produtividade de uma maneira fantástica, tá? Primeiro campo, primeiro ponto, simplicidade, tá? Primeiro ponto é a simplicidade. O que eu quero dizer com isso e o que a simplicidade traz para a gente, tá? A simplicidade significa dizer, ele precisa ser prático de montar e desmontar, tá? Estou levando em consideração que você precisa ligar e desligar, arrumar e desarrumar um determinado espaço, tá? Então, a praticidade é muito importante. Tanto a praticidade de guardar, quanto a praticidade de montar, tá? É muito importante que você tenha essa praticidade. Seja no marco, mas no lugar é físico, tá? Então, pelo menos a papelada que está em cima, tem uma gaveta para guardar essa papelada e não deixar a bagunça, tá? Porque a organização é fundamental. Então, não é deixar tudo jogado em cima da mesa da noite para o dia. Então, aqui no caso, a simplicidade seria, é algo fácil de arrumar e desarrumar. Segundo ponto, silêncio. Silêncio visual, silêncio auditivo, tá? Todo tipo de silêncio aqui, colocar, logicamente, entre aspas, tá? Esse silêncio visual, esse tipo de silêncio. Por que que eu digo isso? Lembra dos estímulos, né? Cada estímulo ocupa um espaço no nosso cérebro, consome um tanto da nossa atenção. Ou seja, eu tenho que evitar consumir este tanto com coisas que não são o que eu estou querendo consumir, tá? Com coisas que não são aquilo que eu estou investindo, tá? Então, aqui você tem que buscar esse silêncio. Marco, na minha família, as pessoas falam alto. E o meu exemplo é que eu estou em casa. Na minha casa é que eu estou em casa. Como que eu faço? Marco, eu trabalho no ambiente. E as pessoas falam alto. Aqui entra o investir em algo fácil, simples e barato. Ah, desde headphones, né? Fones que são, tapam mais o seu ouvido. A gente tem hoje tecnologias de baixo ruído. Mas, Marco, você falou que aqui não é para ficar investindo milhões de reais ao budão no ouvido. Tapa o ouvido. Você vai numa dessas, na farmácia, você tem, tá? Para quem quer algo mais robusto, vai até nessas lojas de segurança, no trabalho, tá? E coloca esse tapa o ouvido. Amazon, ri de mim. Os teus resultados irão aplaudir. Os teus resultados vão falar por você. Então, esquece, bom, por você. Tá? Esquece que o outro está pensando. O importante é você. Fone de ouvido. Ah, não tem jeito para pôr de ouvido. Tapa o ouvido. Ah, não tem jeito para tapa o ouvido. Algodão. Algodão. Vai lá, bota o algodãozinho no meu ouvido e faz o teu trabalho. Show? Mais um. Voltado para a ação. Aqui, bastante voltado para a ergonomia. Esteja tudo à mão, tá? Esteja tudo voltado para que você possa, efetivamente, alcançar aquele objetivo com facilidade. Aqui é um voltado para a ação. Diz isso para mim. Exatamente isso para mim. Esteja orientado para o trabalho. Uma coisa muito pequena, mas muito pequena que ajuda, principalmente, se você trabalha com colegas lado a lado, tá? Colegas lado a lado e não há necessidade de ter troca, é você colocar, mesmo que seja um copo, tá? Entre você e o seu colega. Essa barreira, pequena barreira física, já denota uma concentração. Outro ponto. Eu faço isso muito em locais onde tem muita gente, nem para cortar o som, mas eu boto o fone. Para quê? Para mostrar que eu estou focado, fazendo alguma coisa. Boto o fone desligado mesmo. Boto o fone desligado e fico aqui no computador. Mas, Marco, por que você bota o fone? Simplesmente porque essas pessoas entendam que eu não estou apto para falar com elas. Eu não estou disposto aqui a falar com elas. Eu estou orientado para outra coisa, tá? Ah, Marco, mas se a pessoa precisar, guarda isso. Quem não tem agenda, é a agenda de outra pessoa. Não quero dizer, se você não se dá prioridade, você dará prioridade às prioridades de outras pessoas. Então, se você não respeita a sua agenda, alguém vai te colocar na agenda dela. Então, você precisa de mim? Cara, a urgência é sua, não minha. Então, eu vou atender no momento em que eu puder atender. Ai, Marco, que grosseiro isso. Não é grosseiro, presta a seguinte atenção. Eu não estou apto para te atender agora. Ai, você vai chegar, Marco, me faz um favorzinho. Eu vou olhar para você. Eu vou prestar atenção em você durante um minuto. Depois, eu vou perder a atenção, porque eu estou fazendo outra coisa. Então, logo, é falso essa minha disposição para lhe ajudar. Agora, eu te digo para você. Dá uma seguradinha que eu já te procuro quando eu estiver disponível. Aí, termina o que eu tenho que fazer. Vou lá, sento na sua mesa e falo, me diz, o que você estava precisando? E aí, fico completamente presente, focado em você. Então, vamos lá. Vamos trabalhar o ponto a ponto de tudo isso que a gente está conversando aqui. Só tomando uma água. Gente, ponto crucial aqui que é importante a gente conversar e estar atento. E estar atento quando a gente aplica essas técnicas que eu mostrei aqui, esse passo a passo. Não acabou, tem bastante coisa para a gente conversar. Mas, vamos lá. O primeiro ponto que é fundamental. O primeiro ponto que é fundamental. Você aplicar isso. Vai colocando isso na sua rotina. Vai adequando isso à sua rotina. E você vai vendo aquilo que vai funcionando. Aquilo que vai funcionando. A partir do momento que você sente que está funcionando, você vai ajustando. Você vai ajustando. Comece com tudo aquilo que eu falei para você que não exige nenhum investimento. Nenhum investimento de dinheiro. E aí, depois, você vai vendo. Pô, isso aqui faz sentido. Isso aqui faz sentido. Talvez eu deva comprar uma de vitória, realmente. Talvez eu deva comprar uma garrafa da água para ter a garrafa da água aqui. Não precisar ir lá buscar a água. Talvez eu possa ter um negócio de café. É prazer. Ter uma carne aqui, de café lá. Como é que chama? Uma chaleira. Bom, você entendeu, né? Uma térmica. Uma térmica para que você não precise ficar indo lá pegar café. Ou chá, seja lá o que você gosta. Certo? Então, você facilita o seu trabalho. Você orienta a sua atividade para a ação. Você orienta a sua atividade para a ação. Porque cada vez mais fácil. Porque se toda vez que você tem que tomar água, você levanta e vai lá tomar água. E você encontra todo mundo. E quando você vir, você já esqueceu. Você já não está mais trabalhando. Você já ouviu as suas tarefas. Não deixou elas completamente de lado. Então, você percebe que você configura o seu local de trabalho com pequenas coisas para que você fique cada vez mais orientado, cada vez mais focado naquilo que você precisa fazer. Vamos lá. Ponto a ponto aqui. O que funciona de fato na hora de montar seu espaço? 1. Equipamento de fácil montagem. Falamos aqui sobre isso. Evitar elementos que sejam instalados e desinstalados toda vez. Que tenham instalações ou desinstalações complexas, demoradas. Deixar carregadores, cabos próximos, todos em uma caixa. Por quê? Usou, guardou. Tirou, usou, guardou. Tirou, usou, guardou. Imitar ter cabos longos. E invista em tecnologia, em TES, aliás, que sejam fáceis para que você possa ter no seu local. Por exemplo, o que eu coloco aqui que invista em TES? Eu tenho uma régua. Tenho uma régua. Que é uma régua onde você conecta ela na tomada e você tem várias tomadas. Por que eu falo isso? Se você tiver que carregar o seu celular em algum lugar. Se você quiser colocar o cabo, não sei aonde. O outro cabo, não sei aonde. O outro cabo, não sei aonde. O outro cabo, não sei aonde. Tem um monte de cabo que você tem que instalar e desinstalar, porque atrapalha todo mundo. Isso não vai funcionar. Agora, se você tem uma tomadinha que é assim. Bom, você conecta um T nela, uma régua. O T é aquele louco. Aquela coisa que você pode colocar mais de uma tomada. Eu acho que chama Benjamin em algum lugar. Então, aquela régua com várias tomadas. O T, onde você tem uma tomada que eu não tenho nenhuma. Onde você consegue, em uma tomada, conectar vários tubes. Você tem ele aqui. Está tudo aqui instalado e desinstalado com facilidade. Eu tiro da tomada, se eu precisar, todos de uma vez. Guardo todos aqueles cabos. E aí, no dia seguinte, quando eu precisar de novo, eu coloco aqui a tomada e conecto. Silêncio, tá? Falamos aqui no silêncio. Baixa quantidade de estímulos. Não só auditivos, mas visuais também. Cuidado com foto, papel. Qualquer coisa que você ir colando aí, que precisa saber, precisa lembrar. Tudo isso consome o seu foco. Consome o seu foco. Investe em fone, tranquilamente. Algodão no ouvido, sem problema. Um ponto aqui, bacana que está escrito aí, que eu não tinha falado. Caso você trabalhe, estude em casa, não que é muito frequente. Você coloque na porta, coloque na porta um silêncio aí. Estou estudando, estou trabalhando. Algo do gênero. Para que, de novo. Mas, Marco, a minha mãe sabe que eu estou trabalhando e mesmo assim ela entra. Minha esposa sabe que mesmo assim ela entra. Mas, agora, com a placa, você gera uma comunicação com ela. Que você pode dizer assim, poxa, você não viu que tem a placa ali? Isso é importante. Uma pequena barreira para que ela tenha que romper aquela barreira para te interromper. E não só facilitar com que ela te interrompe. De novo, às vezes eu estou no local onde eu estou escrevendo no computador, não estou ouvindo nenhuma espécie de música, eu estou só de fone. Para que? Para comunicar para as pessoas de maneira não verbal, eu estou focado em fazendo alguma coisa. Eu estou focado em fazendo alguma coisa. Aquilo é uma espécie de comunicação não verbal. Eu não preciso dizer, olha, estou prestando atenção. Quando o cara olhar para mim e quiser conversar comigo, ele vai falar. Porque agora ele deve estar focado em fazendo alguma coisa. E, por último, dentro dos nossos pilares, ele ser voltado para a sua ergonomia, o trabalho. A ergonomia seria justamente esse conforto que você tem. Afastar tudo aquilo que não está relacionado à produção. Até conforto com o braço. Com a maneira que você senta, com a sua coluna. Então, mouse, teclado, tudo isso tem que ser fácil para você. Isso é... Eu gosto muito de pensar nisso, né? Pensa que você vai passar a maior parte, uma boa parte do seu dia ali. Então, se você está num local confortável que não te machuque, que não te machuque, é importante. E, com os nossos erros comuns de investir demais ou investir em coisas necessárias, primeiro você perceba qual que é o problema. Ah, é a cadeira que está incomodando. Às vezes, a tela que está muito perto e meus olhos estão se machucando. O que que é? E aí, depois, você investe na solução. Não sai aí achando que porque a cadeira é cara, ela é boa, porque a cadeira é legal. Eu lembro que uma vez eu tinha um sócio que ele comprou uma cadeira maravilhosa. Maravilhosa, assim, uma furtura na cadeira. E ela era ótima. Só que ele não tinha problema nenhum com a cadeira. Ele só comprou aquela cadeira. Ele não precisava daquela cadeira. A cadeira dele já era boa. Então, às vezes, você não tem essa situação que precisa desse investimento. E, além disso, compre, aditire, invista para solucionar o seu problema. Será que aquela cadeira que é boa para todo mundo, que é boa para você também? Tem que tomar cuidado com isso. Aquela que é boa para todo mundo. Será que é boa para você também? Então, invista em boas cadeiras. Eu costumo dizer que, às vezes, o seu desempenho melhora muito mais mudando a sua cadeira do que comprando um novo curso. Ou um curso diferente, ou aplicando uma nova técnica. Transforme o que é necessário em fácil e o que te atrapalha em difícil. O certo em fácil e o errado em difícil. Essa é a grande sacada que vai te trazer muito mais produtividade no seu dia a dia. Valeu? E, de novo, aqui é a ferramenta. Tem que fazer sentido para você. Invista nesse autoconhecimento para que você entenda. Qual que é o estímulo e como que você trabalha melhor. Tá bom? Veja um abraço de Marco Ferrari. Continue comigo e até a próxima. Valeu!